Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. Vamos noscar para mais um vídeo nesse domingo, hoje, 8 horas da noite, dia 13 de novembro de 2022. E vamos aqui findando o ano. Sei lá, cara, não posso dizer, sei lá, para mim da pior forma possível. Não é o cenário que a gente planejava, a maioria das pessoas planejava, mas é o que aconteceu e pronto, acabou. É isso aí. Vivendo, sinteticamente, essa nova realidade, esse é o melhor momento que você tem para comprar uma placa de vídeo. Olha só, independente se você é de direita, de esquerda, centrão, para cima e para baixo, meia aloe B, não interessa. Se você é um entusiasta, assim como eu, que gosta de computador, de hardware, Tenho vontade de comprar um hardware, tenho vontade de comprar uma placa de vídeo, um processador. Agora, neste momento que as placas de vídeo deram uma baixada monstruosa, Porque comprar uma placa de vídeo de hoje, meu irmão, estava, até uns 3 meses atrás, estava um negócio absurdo. Absurdo de caro. Eu tinha uma placa de vídeo, uma RX 570. Troquei ela, fiz trocado, trocado mesmo. Numa placa GTX 970, muito boa também. Só que os jogos que vieram, os jogos estavam exigindo mais memória VRAM, né, da placa de vídeo. E eu consegui uma aquisição aí de uma GTX 1660 Super. Eu vendi a minha GTX 970 e consegui comprar essa GTX 1660. Está até ali, guardada ali a caixinha dela. É a que eu estou usando nesse momento. Só que essa placa também tem algumas limitações. Ela tem a Retrace, só que o Retrace dela é o Retrace de software. Não é de hardware, igual uma RTX 2060 Super, né, e tal. É RTX, né. Uma RTX 3060, não tem o Retrace e tal. Assim, a Retrace só dá mais... É o efeito reflexo, é o efeito de raios, né. Que deixa o jogo mais bonito, né. Enfim, melhora muito. Mas tem gente que nem esquenta a cabeça para isso. Mas, enfim. Só que... Já falando um pouco de economia política aqui. O dólar de R$ 5,19, ele foi para R$ 5,30, R$ 5,40. Agora estabilizou, entre aspas, R$ 5,30. Deixa eu ver aqui. O dólar hoje. Um dólar está custando aí R$ 5,30. Houve aí algumas falas aí, né, né, do até então vencedor das urnas. E falou algumas merdas aí sobre o mercado e tal. E a bolsa foi lá embaixo, o dólar subiu. Tudo normal para quem quer estatizar as coisas, para quem quer dar dinheiro para a Venezuela e tal. Então, cara, eu estava segurando para poder comprar uma placa de vídeo. E eu estou vendo que nesse cenário eu vou demorar mais ainda para poder comprar uma placa de vídeo. Eu vou ter que esperar até o ano que vem para ver como que vai estar o dólar para poder comprar uma placa de vídeo. Porque se vocês perceberem bem, deixa eu mudar o quadro aqui. Bom, vocês podem perceber aí, né, vocês podem perceber aí que o dólar, ele teve uma alta aqui de R$ 5,39. Aí depois ele caiu bastante em R$ 5,4, né, logo após as eleições ali caiu para R$ 5,4. Depois subiu para R$ 5,35 e se mantém em R$ 5,30. Esse aqui é o dólar. E deixa eu dar para vocês aqui. Essas placas aqui, igual no site da Pichal, está aí. Olha o precinho dessa criança. Como é que estava? R$ 3.770,00. Foi o preço dela há uns 4, 5 meses atrás. Porque eu queria comprar uma placa de vídeo, irmão. Não tinha a quem, não tinha como comprar uma placa de vídeo. Entendeu? E essa aqui é a RX 660 comum. Mas ainda assim dá para jogar muita coisa. Hoje, a vista, ela está custando R$ 1.600,00. Você pagar aí no PIX, sem falar que o PIX vai ser taxado, hein. O PIX vai ser taxado, tá. Porque tem dinheiro nos cofres públicos para pagar artista, para pagar emissora, para criar mais 13 ministérios, para dar dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, Cuba. Tem dinheiro para isso. Mas dinheiro para a promessa de campanha não tem. Então, eles têm que tirar de algum lugar. Eles vão tirar do PIX. Eles vão voltar com o imposto sindical. Porque o imposto sindical, eles tinham um lucro de mais de bilhões. E caiu para 20 milhões. Então, eles sentiram muito, né. Então, eles dependem, né. Esses vagabundos de sindicato, eles dependem do dinheiro do trabalhador. E não fazem nada para o trabalhador. Então, vai voltar o imposto sindical. Entendeu? Eles vão taxar o PIX. Eles vão regulamentar o Uber. É isso aí, cara. É isso aí, entendeu? Então, não sei o que vai acontecer no ano que vem, cara. Mas, pelas notícias que eu leio, o atual governo, então, eleito, vai executar essas ações aqui no Brasil. E nós, trabalhadores, vamos urrar, trabalhar para caramba para poder pagar essas coisas. E uma plaquinha dessa de vídeo de R$ 1.600, vai custar muito caro. Porque não vamos ter dinheiro para poder comprar uma placa de vídeo. Dessa aqui. Certo? Ela, se você for dividir e parcelar no cartão, ela está R$ 1.882. Se você for parcelar no cartão, em 12 vezes e tal. Certo? A mesma placa... É a mesma placa, né. Não é o mesmo modelo, essa aqui é da Eagles, da Gigabyte. Essa aqui já é da MSI. A mesma placa, mesmo modelo, mas de fabricante diferente. Ela estava um pouco mais barata, só que ela está mais cara. Porque ela está R$ 1.700, entendeu? Está R$ 1.700, se você for parcelar no cartão em 12 vezes, está R$ 1.998. Ainda está muito caro. Por quê? Isso aqui, cara, estava mais barato. Estava bem mais barato. Se a gente for partir para o AliExpress, essa placa aqui... Eu não recomendo a ninguém comprar essa placa, cara. Sinceramente. Não recomendo. Se for de comprar da China, compra essa aqui. Que é a RX 660. Que está aí... R$ 50,00 mais cara. Mas vale a pena. Porque essa placa aqui é uma placa de chip de laptop, entendeu? Pode acarretar alguns problemas. Tem gente que consegue jogar. Tem gente que consegue bolebar. Fazer um macete aqui e ali. Para quem viu a live do Baltar e tal. Ou até eu assisti a live do Rodrigo Baltar. Que ele fala... Faz uma live mostrando essa placa aqui. O desempenho dessa placa aqui. E a placa do nada travava. Entendeu? Tem uma live lá. Se vocês quiserem assistir a live dele, ele explica lá. E eles rebolaram para poder descobrir o problema. Entendeu? Dessa placa. E eles meio que resolveram lá. Tanto que ele está até sorteando essa placa aqui. Esse mesmo modelo dessa placa. Que é a RX, né? A RX 660M. Se você achar que é garantido para você comprar, beleza. Essa placa aqui não está sendo vendida. Que é a XT. 660 XT. Não. 660 XT comum. Essa aqui. Tudo bem. Está de boa. Está de boa comprar essa aqui. Entendeu? Que ela é a 660 comum. Ela é uma placa para desktop mesmo. Entendeu? A outra para laptop. Tem outras placas aqui também. Essa 2060. Essa 2060 aqui. Ela estava abaixo de 900 reais, cara. Foi só o dólar subir. Que aqui você compra em dólar. Entendeu? Se o dólar subiu. Não é que você converte para real. Acabou. Essa de laptop aqui. Ela. Ela estava abaixo de 900 reais. Estava ali no 800 e pouco. Com o aumento do dólar. Com pouco. Com pouca coisa que o dólar aumentou. Olha só a diferença de preço. Essa aqui é a 2060 de 6GB. Essa aqui. Essa placa aqui estava 1.200 reais, cara. 1.200 reais. Estava essa placa aqui. Que é a RX 660 XT. Essa aqui é a placa que eu quero comprar. Queria comprar. Mas vou ter que aguardar aí até o ano que vem. Para ver como que vai suceder essa parada. Está vendo aí que ela tem aqui o Vulcan. Ray Trace e tal. Tem todas essas paradas assim. Esse coisa aqui é mais para a GeForce. Eu queria comprar essa placa aqui. Mas. Ela estava a 1.200. Estava no momento bom para eu poder comprar. Só que eu prefiro comprar um monitor para mim. Eu estava com um monitor muito antigo da Samsung. Acabei comprando um outro monitor gamer mesmo. E dá uma diferença do caramba, tá? Até para jogar. É uma diferença do caramba. Tem essa RTX 3060 Ti aqui. Mas. Eu não sei se ela é de mineração. Aqui não fala. Deve falar, né? Não, foi obrigado a diferente e tal. Acredito que deva ser de mineração, cara. Ela é ousada, entendeu? O sujeito é de mineração. 99% novo. O tempo de mineração de placa é curto. Está vendo? É a placa de mineração. Essa aqui é uma placa muito potente, cara. Potente para caramba. Para estar vendendo nesse preço aqui. Ela só pode ter sido usada em mineração. Eles falam que. Ah. Usou pouco tempo de mineração. Mas. Você não tem muito tempo para poder usar uma placa dessa. E essas placas ficaram muito mais baratas. Com o fim da mineração, né? Já não estava mais sendo rentável. Minerar e tal. Porque. Cara. Tinha gente fazendo fazenda, cara. De mineração. É. Botava lá várias. Centenas. Centenas de placas de vídeo. Para fazer mineração. Entendeu? Então. Isso aí começou a encarecer, né? Começou a faltar. É. Chip no mercado. E. Cara. Para quem queria simplesmente uma plaquinha. Uma 1050 Ti para jogar. Não conseguia. Porque estava caro para caramba. Tinha gente fazendo mineração com 1050 Ti. E é uma placa de 900 reais. No máximo. Mil reais. Que é uma placa fraquinha, cara. Fraquíssima. Comparada aí com uma 1060, 1660. É uma placa muito fraca. Entendeu? Então. Com o fim da mineração. Essas placas ficaram mais acessíveis para você comprar. Quanto mais você comprar da China. Só que. Com a alta do dólar. Com esse mercado volátil. Com dentre outras coisas que podem acontecer aí. Vai ficar pior. Eu infelizmente preferi comprar um monitor do que uma placa de vídeo. Então vou ter que ficar com essa placa de vídeo aqui. Até ter uma oportunidade boa. Talvez eu compre da China. Se eu comprar da China eu faço uma review aqui. Faço uma live usando a placa e tal. Mas. Eu deixei para o ano que vem. E não vai dar. Não vai dar para comprar uma placa de vídeo. E vai ser muito difícil comprar uma placa de vídeo daqui para frente. Com essa instabilidade econômica. Com o mercado louco. Maluco. Sem investidor. Sem nada. Se começar uma certa corrupção no governo. Que não vai explodir agora. Explode mais depois do segundo ano. Começa a explodir. Quando começar a bater a crise. Começar a falta de dinheiro. Aquela coisa toda. O Brasil entrar em uma crise. Aí meu irmão. Se você conseguiu comprar a sua placa. Comprou. Se você não conseguiu irmão. Se você for comprar a ousada. O nego vai querer o olho da cara. Porque. O cara que eu compro uma placa aí a 3 mil reais. Ele não vai vender a 1.500. Porque. Ah. Igual a. A RX 660. Que nova aqui no site da Pichal. Estava 3 mil e 700 reais. E a Pichal está vendendo agora por 1.500. Porque caiu muito o preço da placa de vídeo. Muito mesmo. Por causa da mineração. Mesmo com o dólar lá embaixo. A placa ainda estava mais cara. Por causa da mineração. Acabou a mineração. E reduziu muito o preço da placa. As fabricantes começaram a desenvolver mais placas. Com lançamento de novas placas. Agora vai ser a linha 7 mil da AMD. E a linha 4 mil. Da. Da. GeForce. Então. Daí você já tira que. As placas mais antigas. Vão ficar um pouco mais baratas. E a questão de oportunidade. De você aproveitar e comprar uma placa de vídeo. Entendeu. Eu vou deixar alguns links embaixo aqui. Se você quiser ajudar o canal. Comprar uma placa de vídeo aí. Para você usar. Um processador. Uma memória RAM. Vou deixar uns links aqui embaixo. Se você clicar. Vai ajudar muito o canal. Beleza. Fica com Deus. E até a próxima.